Vida até então, e eu fiz questão de chamá-los aqui para gravar com eles, para agradecer, porque o trabalho deles realmente foi muito louvável. Eu não sei explicar em riqueza de detalhes o que aconteceu, porque foi muito rápido. Algumas pessoas até achavam que eu estava mergulhando, tomando banho na praia, e não foi isso, não foi, Carlos? Você que viu a situação, você pode contar como foi que aconteceu? Posso sim. Eu estava no posto, eu avistei, acabei avistando três pessoas que estavam tomando banho, não sabia que era o senhor, só que estava com água abaixo da cintura, não tem risco nenhum. Então o que acontece? Estava no banco de areia. Depois, do nada, o mar começou a cavar. Entrou uma onda bem forte, tirou você do banco de areia e jogou na vala. Foi verdade. Aí veio outra onda forte, que arrastou, jogou você para a corrente de retorno, acabou arrastando. Como que arrastou? Eu visualizei, saí correndo, peguei o pé de passe, saí correndo e caí. Já caí em cima da corrente, já saí em cima de vocês, peguei. Só que a minha preocupação era a arrebentação. A onda estava quebrando, jogando para cima das pedras. Isso. Cima das pedras. O que foi que eu fiz? Poxa, pedi a Deus, Deus me ajuda, porque eu só não vou conseguir não. Pedi pra Deus, Deus conseguiu, me ajudou. Tentei nadar, bati bastante perna, bati muita perna para tentar tirar da arrebentação e o mar quebrando. O mar quebrando, quebrando, quebrando. E realmente eu, quando eu vistei, percebi que já tinha saído da arrebentação. Nadei mais um pouco. Aí meu colega, Vinícius, né? Chegou. Chegou. No que ele chegou, ele me deu aquele apoio. Só que já estava muito longe. Só para vocês terem uma ideia, eu estava bem no raso, como ele falou. A água estava batendo abaixo da minha cintura. De repente veio uma onda, me jogou para muito longe. E onde eu estava, tinha como se fosse um muro de pedras, não é isso? Só que a água me levou justamente onde tinha uma abertura. E aí me levou muito para longe, para o mar aberto. E quando eu vi, estava eu, outro bispo, um amigo nosso, outro pastor e o Carlos. E foi uma situação assim que só quem viveu aquilo sabe que a força do mar não é brincadeira. Não é brincadeira mesmo. Eu estava a 600 metros do posto do colega. O segurança veio correndo e deu aquele apito. E eu sempre fico implantando, esperando qualquer coisa acontecer em casa. Quando o colega, o segurança apitou, veio aquela adrenalina. Poxa, quando eu corri, vi que o colega estava com três no flutuador. Eu só fiz correr na pedra e pular para ajudar o colega e salvar todos ali que estavam. Quando eu cheguei, quando eu vi o bispo, eu digo, meu Deus, é o bispo. E foi aquela adrenalina. Imagine, eu lembro, eu lembro que nós estávamos, você ficou com o bispo e o outro pastor. E ele ficou comigo. E eu lembro que nós estávamos bem longe já. E eu perguntei a você assim, está muito fundo aqui? Eu perguntei, eu perguntei a ele assim, está muito fundo aqui. E ele disse assim para mim, está fundo demais. Mas, você é um homem de Deus, bispo. Não se preocupe que hoje é que ninguém aqui vai morrer. Eu lembro que eu só orava o Salmo 91. A gente orava. Ele chamava por Deus. Ele também chamava por Deus. Os outros pastores que estavam comigo, chamava por Deus também. Ele disse que trabalha nessa praia há 18 anos. Que nunca viu isso. Nunca viu, com certeza que não. Então, eu que fiz questão de chamá-los aqui, abençoei eles. Já como eu falei com eles, que dinheiro nenhum no mundo, nenhum no mundo paga o que eles fizeram por mim. Mas eu fiz questão de abençoar eles, porque eles são, essas pessoas aqui, em momentos difíceis, São verdadeiros anjos na vida de uma pessoa que está se afogando. Não foi imprudência. Eu não mergulhei. Eu estava em pé. E, de repente, veio uma onda, subiu. E eu não vi mais nada. E... Eu... Tem poucos tempos que aconteceu isso. Eu ainda me emociono. Eu lembro que, no mesmo dia, Carlos, quando eu já tinha chegado em casa, que eu olhei para o mar, eu vi três jovens na água. E aquilo me incomodou muito. E eu fui até eles, para pedir para eles saírem. Porque eu fiquei com medo. É algo que traz um trauma muito grande para a pessoa esquecer. É muito difícil. Então, eu quero aqui, primeiro, louvar a Deus. Porque o laço foi cortado. Deus deu o livramento. E quero aqui, na pessoa, desses dois grandes profissionais, agradecer a todos os salvavidas. E dizer que essa profissão merece todo o respeito. Essa profissão merece todo o respeito. Essa profissão merece que as autoridades olhem com mais carinho. Porque uma vida não tem preço. Então, meu querido, muito obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe a sua vida. Eu fui instrumento. Eu fui instrumento. Naquele momento, eu fui instrumento. Porque eu não sei onde apareceu força. Porque na situação daquela que aconteceu, certamente, alguém ia morrer. Alguém ia morrer. Porque eu não sei de ser força. Porque quando eu saí, eu nadou mais ou menos 800 metros. As pessoas que estão assistindo aqui não têm ideia de quanto. Eu não nadei. Eu não sei nadar. Você nadou. Nós tivemos que passar por um... Tanto você quanto ele. E ele, ele, nadando, carregando, puxando dois, você me puxando. Nós tivemos que passar por um período muito... Que eu falei, meu Deus, um quilômetro. Eu falei, como é que nós vamos conseguir chegar? Então... Uma hora de ela nadando. Uma hora de ela nadando. Então, realmente, foi a mão de Deus. Deus é poderoso. Deus é fiel. E também... Fica aqui também o meu... O meu conselho a todas as pessoas que... Que gostam de tomar um banho de mar. Que tenham muito cuidado. Porque o que aconteceu comigo... Vou repetir, não foi imprudência. Eu estava de pé. E, de repente, uma onda veio e eu não vi mais nada. Então, tomem cuidado. Sim, pode falar. E... Vocês, como foram tomar banho em alguma praia... Sempre tomam banho perto do salva-vidas. Se atentar às bandeiras de perigo. Vermelha, amarela. Amarela que atenção. A vermelha que é de perigo eminente. E ver se tem um salva-vidas perto. Se tomar banho perto do salva-vidas. E perguntar sobre os perigos da praia. É. É perigoso, né? É. Até hoje... Eu quero agradecer a todas as minhas ovelhas que têm mandado mensagem, mensagem de carinho, orando. Porque foi um susto muito, muito, muito grande. Foi um susto muito grande. Você sabe o que é você procurar o chão e você não achar. A pessoa não sabe nadar. Eu estava em pé. De repente, não tinha mais água. Estava acima da minha cabeça. Eu não consegui ver meus pés no sal. E eu não sei como esse homem chegou tão rápido. Eu não sei como esse homem chegou tão rápido. Então, eu digo que foi Deus. Eu digo que foi Deus. E Deus me deu a capacidade, a graça de nascer de novo. Então, eu quero agradecer ao nosso Deus. A todos que oraram. E esses grandes profissionais que estão aqui. Tá bom? Deus abençoe a todos vocês. E obrigado pela oração de todos. Carlos. Deus te abençoe. Amém, amém. Deus te abençoe, querido. Amém, irmão. Acreditando que Deus é fiel. E onde existe oração. Onde existe oração, existe livramento. Outra coisa que eu quero falar, né? Que eu não tava no posto. Só que eu me dei muita vontade de ir no banheiro. Mas, poxa, alguém me falou assim. Não vá agora. Fica olhando aqueles que estão tomando banho ali. Do nada, falei. Parei um pouquinho. Quando eu parei, aconteceu. Que eu fosse no banheiro. A questão de mim foi questão de minutos. Minuto. Não ia dar tempo. Deus é fiel. Deus abençoe a todos. Amém. Amém.